5,69, 5,75, 5,89, 6,19, bababá. Quem comprar a gasolina hoje, o posto que vai lá botar a gasolina hoje, ele tá pagando o preço antigo ainda. Então, se o posto amanhã de manhã, você passaria, ele estiver reajustando o valor, bate uma foto hoje das placas dos postos próximos à sua casa. E amanhã passa por lá. Se mudar o preço, denuncia. Porque é impossível ele ter comprado o combustível cedo, a distribuidora ter entregue pra que ele aumente o preço. Davi Paludetto traz as informações pra gente. É isso mesmo, nada. O pessoal, então, que anda de carro, agora vai pesar um pouquinho a mais no bolso na hora de encher o tanque. Pros carros, então, a gasolina vai aumentar 15 centavos e o diesel vai aumentar 12. Essa mudança acontece amanhã, no dia 1º de fevereiro, e acontece por um aumento no tributo do ISMS. Lembrando, então, que desde 2022, foi colocado um teto sobre esse imposto, né? Um teto que era de 18%, de 90 centavos até 1 real. Depois, em junho de 2023, houve mais uma mudança, né? O Distrito Federal e os estados disseram que estavam tendo um prejuízo por conta da arrecadação. Então, foi feito um aumento nesse valor, que ficou fixado em 1,22. Ficou mais ou menos seis meses nesse valor, e agora, depois que eles alegam, então, um novo prejuízo com relação a esses valores de arrecadação, vai aumentar mais 15 centavos. Então, esses valores aí que vocês estão vendo, da gasolina, vai aumentar, vai ficar mais de seis reais, seguindo, então, essas informações que a Paranapetro acabou divulgando também. E o diesel vai ficar um pouquinho mais caro. Agora, está 5,75, vai, então, para 5,90 quase. Então, quem já tem o carro, é bom vir abastecer. Viemos até um posto de combustível. Por aqui, a movimentação está normal. Poucos carros vindo abastecer. Talvez não estejam cientes desse aumento, mas, a partir de amanhã, então, existe essa previsão de que os preços aumentem um pouquinho. Isso também acontece por conta do etanol. Segundo informações, então, houve um aumento na produção desse combustível, de mais ou menos 10%. Lembrando que aqui, a nossa gasolina tem mais ou menos 27% do conteúdo dela é o etanol. Então, é um dos fatores também que influenciam para essa alta dos valores. Então, o pessoal aí de casa que precisa abastecer o carro, está na reserva, é bom já ir para o posto de combustível mais perto de casa, porque, a partir de amanhã, então, as chances são que os postos, então, aumentem o valor desses combustíveis. 15 centavos para a gasolina e 12 centavos para o diesel, Nader. Por isso, eu faço um pedido para você. Se você mora em algum local ou passa por algum local que tem um posto de combustível, que fica fácil, de amanhã, você conferir se o preço aumentou ou não, né, Davi? É só bater uma foto na placa, igual está o Davi ali do lado, ó. Bate a etanol comum, diesel comum, gasolina comum, da placa. Amanhã cedo, você passa lá e vê se o combustível está nesse preço. E aí, nós vamos saber se realmente o dono do posto reajustou ou não. Deixa eu falar uma coisa. Obrigado, viu, Davi? Eu acabei de mandar uma mensagem para um amigo aqui e perguntei para ele. Meu irmão, ele é dono de distribuidora de combustíveis para todo o estado do Paraná. Eu perguntei para ele quanto é que você está vendendo hoje para os postos de combustíveis, o preço do álcool e o preço da gasolina. Ele está dizendo para mim que hoje o combustível está sendo vendido o álcool a R$ 2,99 e a gasolina a R$ 4,85. O litro, R$ 4,85 o litro. Entendemos que os postos de combustíveis precisam de uma margem de lucro, né? Afinal de contas, eles têm funcionários, têm despesas. Mas se você imaginar que eles estão vendendo aqui a R$ 6,00, a margem de lucro maior está sendo para o dono do posto. E não venha me criticar. Dizer assim, ah, vem ser dono de posto. Se você me der, eu assumo o teu posto. Quer apostar? É só você mandar mensagem aqui para o Balanço Geral e dizer assim, ah, esse Nader Kalimann gosta de falar do posto. Estou te falando, porque eu sei. Por isso estou te falando. Agora, tá? Você está pagando no preço do combustível. Se você quiser comprar da Bandeirado, aí eu não sei o que você está fazendo. Mas se você quiser ficar sem Bandeira, ó, R$ 2,99 o etanol e R$ 4,85 o preço da gasolina. E se você disser para mim, Nader, assume o meu posto, eu vou aí agora. Pode me dar. Só não fala quem não sabe. Quem sabe, bate e eu aposto com você. Se você quiser, eu compro agora. Manda aí no teu posto. Quer? Mil litros? Eu te passo o telefone do vendedor agora aqui. Ai, doutor...